Música Nós estamos iniciando, irmãos, o nosso momento com Maria. Minha bênção e orações a todos. E nós iniciamos pedindo a sua intercessão. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. No evangelho, irmão, Jesus curou um homem paralítico e perdoou os seus pecados. Jesus é aquele que veio para revelar a face misericordiosa do Pai Celeste. É aquele que cura e perdoa os nossos pecados. O seu perdão renova o ser humano. Santa Maria Gorete, Virgem e Mártir, rogai por nós. Senhor, pedimos a vossa bênção sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre os membros de todas as nossas famílias. Abençoai, Senhor, de modo particular, os nossos irmãos enfermos. Derramai a vossa bênção sobre as nossas casas e objetos de piedade. Abençoai, Senhor, a água criatura vossa. Que ela seja assinal da vossa presença, saúde para o corpo e para a alma. Abençoai-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. 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 Amém.